A primeira vez que eu venho no Chile, não conhecia La Serena. Viemos de Punta para cá e eu estou amando. Todos do Enjoy Coquimbo estão nos recebendo muito bem. Estão nos apresentando todos os lugares turísticos mais incríveis de La Serena. Fomos nas praias, conhecemos toda a gastronomia daqui, que é maravilhosa. E tudo está sendo muito legal, uma experiência muito divertida também. O clima é um pouco diferente. Passamos um pouco de frio, mas é maravilhoso aqui. Eu estou adorando, tudo é lindo. E agradeço ao Enjoy Coquimbo por estar nos recebendo tão bem. Muito obrigada. Obrigada.